Pessoal, sobre doações. Agora não é hora de arrecadar, governador. A gente reabriu aquela chave PIX que a gente já tinha aberto lá no ano passado. Tomem vergonha! Que diabo é isso? É um absurdo o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. O Pablo Marçal acabou de relatar nas redes sociais que a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul tá barrando a entrada de caminhões com doações porque os caminhões não têm notas fiscais. Não é possível! PIX 92 Vocês são loucos? O empresário Luciano Hang, perseguido pela imprensa e pela classe política, cedeu mais aeronaves pra ajudar do que a própria Força Aérea. Tá louco? Vocês sabem quem é que tá removendo as pessoas de suas casas? Não é o exército. São os jipeiros, o pessoal do jet ski, o pessoal do barco. É eles que estão fazendo socorro das pessoas. Esse exército não é mais o exército de Bolsonaro. Agora é hora de salvar vidas. PIX 92 Pelo amor de Deus Neste PIX, a doação pode ser feita com segurança. Tem que cuidar mesmo. Sem ter riscos de que o recurso não vai chegar para o que ele é destinado. E pede PIX enquanto barra caminhões com alimentos porque eles estão sem nota fiscal. E o governador tem coragem de pedir PIX. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A população fazendo o que o governo deveria estar fazendo e tem coragem de pedir PIX. A gente tem conselho de governança. E sabe quem é que tá fazendo isso? A iniciativa privada. Pelo amor de Deus Gostem ou não Montaram um gabinete de crise que não consegue sequer prever que as águas que atingiram as cidades acima iriam descer e atingir as cidades mais baixas como Canoas. Que gabinete que é esse? Estão reunidos para tuitar? Para trocar foto de perfil de rede social? É sério isso? Mil presos foram transferidos dos presídios que estavam lagando enquanto deixaram nove pessoas que estavam na UTI de Canoas morrerem. Tiveram logística para tirar mil vagabundos e deixaram nove cidadãos morrerem. Onde é que tá o gabinete de crise? Pra que é que ele serve? Um presidente da república que vai no local de uma catástrofe e fala que tá torcendo por time de futebol. De vergonha. Enquanto as pessoas estão nos telhados há mais de três dias lutando para sobreviver, sem água, sem comida. Ficar ouvindo dizer. Enquanto tem bebês e crianças mortas boiando nas enchentes. Ouvi dizer, ouvi dizer, não vai lá pra ver. Toda essa desgraça acontecendo e a Globo, que é assessoria de comunicação do Lula, não vai fazer uma matéria chamando o presidente de genocida? Gente, pelo amor de Deus, né? Hipócritas. E como as pessoas já estão querendo, de forma solidária, ajudar, a gente recomenda esse caminho com segurança. Tomem vergonha e façam o trabalho de vocês. Agora não é hora de fazer campanha em rede social, agora é hora de salvar vidas. E não é o governo que tá fazendo isso. É o povo que tá fazendo isso. Me ajuda. Obrigado. Obrigado.